A grade de proteção que deveria conter a insegurança foi amassada e arrancada Essa ação é uma ação criminosa, e a responsabilidade é de todo o poder público Isso é comunicado ao órgão competente para que restaure aquela situação E a Guarda Municipal atua também nisso, de uma certa forma complementarmente A ação de outros órgãos de defesa social do Estado O quebra-quebra causa reprovação Às vezes as pessoas vão atravessar aqui, que não é o lugar ideal para passar E pode ser atropelado Gasta o dinheiro da gente mesmo, dinheiro em obras, tem que refazer tudo de novo Por ano, são gastos 2 milhões de reais com a recuperação de bens públicos Em todo tipo de degradação, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte O vandalismo tira de moradores e turistas o direito de visitar Um dos mais importantes símbolos de Minas Gerais, a Serra do Curral Por causa da depredação, o Parque Paredão da Serra foi fechado para reformas Segundo o diretor de planejamento da Fundação Municipal de Parques Esse é o único parque fechado na cidade E conta que a situação de parques já foi pior Tínhamos até poucos anos atrás, alguns parques que eu, por exemplo, não levaria minha filha para passear Agora, há um quadro acelerado de reversão E hoje, são espaços que merecem a visitação As pessoas têm que frequentar O diretor da Fundação concorda Cada vez mais a população e os usuários se conscientizam da importância dos nossos espaços públicos Dos nossos espaços verdes Apesar da diminuição, o secretário municipal de segurança urbana e patrimonial Explica porque não é possível evitar que crimes de vandalismo ocorram É impossível você imobiliar cada equipamento, cada local da cidade Com um agente público durante 24 horas vigiando aquele determinado equipamento Então, para ele, a saída está em uma única ação Toda essa questão criminosa Toda a gente tem a convicção de que isso pode ser bem minimizado com a educação A gente combate isso com sensibilização da população O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais Enumera as perdas dos danos causados em qualquer tipo de patrimônio Quando há, por exemplo, pichações e outras ações nesse sentido Ela tem uma perda de investimento de alguma forma Porque um dinheiro que poderia ser canalizado, por menor que seja, para outras ações E é bom lembrar que patrimônio gera hoje receitas mesmo Então, assim, a questão do turismo A cidade está limpa, está adequada, está bem organizada Então, assim, a depretação não é só do patrimônio E reforça a importância da preservação dos patrimônios Eles representam uma questão muito importante Que é a memória e a identidade de cada comunidade Onde esses patrimônios existem A diversidade cultural sempre deve estar, vamos dizer, contemplada Então, assim, a gente tem que ver